E teve treta, babado e polêmica na edição de ontem, na madrugada também, e eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Nogueira e esse é o canal Já Contei e cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação, tudo que tá rolando dentro e fora da Fazenda 15, você vai ficar sabendo agora, sempre em ordem cronológica, tintim por tintim, vou te contar tudinho, quem disse o que, por que disse, de onde veio, pra onde vai, então já deixa seu like, porque ele é super importante, e se você não quer perder nenhum lance, já sabe, né, é só se inscrever, clica em inscrever-se aqui embaixo, ativa todas as notificações, que daí pronto, você não perde nada, fechou? Hoje ainda tem prova do Lampião, vai ter live aqui no canal, tem live meio-dia, tem live 5h15 da tarde, tem vídeo depois do jogo do apontamento e muito mais, então cola aqui, porque eu tenho muita coisa pra te contar, fechou? Pois muito que bem, olha só, a edição de ontem acabou exibindo o momento da Jaque, tá? Aquele momento que ela chorou, que ela ficou muito mal e que o Black acabou consolando ela, e aí foi possível acompanhar o que o André e a Márcia pensaram a respeito disso, tá? Primeiro, a Jaque entra no quarto chorando muito, dizendo que tá cansada, que ela não quer conversar com ninguém, que ela tá muito mal, e aí o Black senta do lado dela na cama, ela tá coberta, assim, ela cobre a cabeça, e aí o Black fala assim, ó, por favor, em momento algum eu tô tentando bajular você, eu lamberi como as pessoas falam, esse sentimento é sobre colocar em você, e aí a Márcia começa, ai, 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 ninguém merece isso não, Jaque, fica esperta, hein? E aí o André fala, irmão, ela não quer te ouvir, ela tá com a cabeça coberta, respeita, dá licença. E aí o Black fala, posso continuar conversando contigo, Jaque? E ela pode, eu tô ouvindo, mas não quero ouvir nada não. E aí depois desse episódio, a Márcia e o André, da Márcia e o André falarem assim com o Black, ele fica muito revoltado no quarto, e ele fala, nossa, que povo nojento, que povo maldoso, ele fala assim, ó, chegou a um ponto de ficar tão lixo alguns comportamentos, que até quando tenta falar fique forte, você é colocado como um cara. Cara, que ridículo. Eu falando pra Jaque não fica assim, fica bem, e o André veio me tirar de perto dela, que povo nojento. Ele contando isso pro Chai, né? E aí o Chai falou assim, ó, tenta ter o mínimo de contato e educação com eles, não interage muito e nem brinca. E aí o Black, a Márcia veio fazer escândalo como se eu estivesse tentando fazer a cabeça da Jaque, ela é ridícula. André veio aqui, cara, ridículo. O povo aqui é ruim, o povo é coração ruim, é um povo ridículo. Nisso, depois do Black ficar nervoso, aí depois da Márcia reclamar dessa briga no quarto, ela ainda falou, tá nervoso? Vai pescar. E ela, olha, na hora que tá descansando eu tento respeitar, na hora que a gente vem descansar, ninguém respeita. E o Black, Márcia, você tava falando e falando e enchendo o saco. Eu fui pro sofá pra ficar sozinha e você saiu pra lá enchendo o saco. Você não respeita ninguém também. Isso é um quarto coletivo, é hora de dormir, é quando apaga a luz. E ela, posso te dar o conselho? Tá nervoso? Vai pescar. Márcia sendo Márcia, né? Bom, aí as meninas foram ontem pro rancho do fazendeiro. Lembra que eu te falei? Então, a Jaque queria fazer um rancho só de meninas e tal, a Nádia não quis. E aí elas acabaram indo por lá, ela, a Lili, a Márcia, o André e a Jaque, tá? E aí a Lili criticou o Black por ter chorado na festa de ontem. E ela falou assim, ó, tem umas coisas que eu não gosto. Ontem todo mundo se divertindo, cantando e ele falando, essa música é a minha e da Kali. E chorando. E aí a Jaque falou que não compra o choro dele, porque quando era ela correndo atrás dele, ele não tava nem aí e que ela não cai nesse papinho não, tá? Aí a Lili falou que eles falavam Blá TV direto, que é Black TV. A gente fala isso sempre. Aí a Jaque, a gente já deu uma semana pra ele pensar no que ele fez. Já tá bem voltado pro jogo. E aí a Márcia ainda lembrou as situações em que o Black chamava a Kali de chata e pedia pra tirar ela lá da cama dele. Nisso, elas começam a falar do Paiol. E a Jaque ainda disse que o Paiol não consegue disfarçar quando não gosta de alguma coisa. E aí elas falaram sobre essa situação do Black, de como ele tá agindo agora, né? Que voltou da roça, aquela coisa toda. Aí a Márcia contou que a Nádia disse que o Chai tava uma onça e aí elas falaram que ela não quis ir pro rancho por tá cansada. Porque a Nádia não quis, né? E aí a Lili falou que a Nádia tem um jeito dela e que todo mundo precisa aprender a lidar com o temperamento ali de cada um, tá? Acontece que mais cedo, a própria Nádia ficou bem pensativa e sobre uma conversa, um alerta assim, tá? Que o Chai fez sobre alguém ser falso, ela ter alguém falso por perto. No caso, ele tá falando da Márcia, né? E aí ela ficou falando sobre isso e criticou o Yuri também, tudo isso falando sozinha em voz alta, tá? Aí a Nádia falou assim, ó, vou perguntar pro Chai quem é que é falso do meu lado. A única pessoa de quem eu tô tão perto e não tão perto e troco uma ideia é a Márcia. Será que ele tá falando que a Márcia que era falsa comigo? Mas por quê? Ela não me salvou? O Yuri me chamou de preguiçosa? Ridículo. Não era ele que escondia a farinha láctea? Subterrânea. Ela pensava tudo isso de mim e não tinha coragem de falar na minha cara. Então ele era falso comigo. Tudo falso mesmo aqui, ó. Isso aqui é todo mundo mesmo falso. Tudo falso, todos eles. É por isso que eu não me arrependo quando eu abro a boca e falo que são tudo falso. Será que o Chai sabe de alguma coisa que eu não sei? Aí a Nádia ainda disse que a Jaque só tocou o tonzão no faro porque o Yuri saiu e que ela não teria personalidade nenhuma, né? Ela falou que teria certeza que isso não ia acontecer e que ficou sem entender nada, 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 nada do que aconteceu. Ela disse que foi lá e atacou dizendo do que aconteceu há uns tempos atrás. Sem personalidade nenhuma. Não gosto do Black e pronto. Não gosto do que ele falou no sofá debochando. As pessoas mais velhas sabem mais. Mesmo que seja com alguém que eu não tenho afinidade, eu não gostei. Bom, a Nádia falou também da Jaque, tá? Sobre essa história dela ter ido pro tonzão e tal. E aí ela falou assim, ó. A Jaque já foi em cima do tonzão e dos crias. Relembrando o passado, porque o Black voltou. Se o Yuri tivesse voltado, queria ver se ela tinha ido pra cima do tom. Babado, né? Bom, aí tava o Black, o Radamés, o Chai. Eles estavam tudo ali na casinha da árvore. E eles começaram a falar sobre o jogo das pessoas. E o Black, minha gente, soltou a linguinha de chicote, né? É, ele que tava assim mais de boa, deixou tudo isso pra lá. E criticou muito a Márcia Fu. Pra ele, ela tá fazendo esse jogo sujo quando ela faz esse jogo duplo, entendeu? Quando ela tem aliança com o tonzão, mas também tem uma aliança com outro grupo. Ele falou assim, ó. O tonzão brincou lá. Que tinham dois mensageiros que não jogam junto, mas que se aproveitam do mensageiro. Ele assumiu que existe essa troca com a Márcia. É um jogo de lá e de cá. A Márcia tá jogando e não é boba. Por mais que a gente ache que é um jogo sujo, ela se salvou até as finais. E mais uma vez, o Black faz essa leitura do jogo muito correta, né? Principalmente em relação à Márcia, porque é exatamente isso que ela tá fazendo. E aí o Shai disse assim, ó. Eu sempre falei, a Márcia é inteligente, mas tá num jogo que eu não concordo. O Black ainda falou do jogo da Márcia e da Nádia. Meio que comparou o jogo das duas, tá? Ele disse que querendo ou não, a Márcia tá assim jogando. Que a Nádia não tá jogando. Tá indo sobre os impulsos dela, as coisas que ela pensa. Que ela passa o dia inteiro se vitimizando. Dizendo que tão perseguindo ela. E que falta duas semanas pra acabar com o programa. E ela continua nesse mesmo discurso batido, tá? O Shai ainda acha que a Márcia só não saiu por causa das roças que ela foi. E o Radamés disse que o jogo dela é feio, sujo, sorrateiro e traiçoeiro. É. O Radamés até fez as pazes com ela, tá? Mas detonou. Ele ainda detonando esse jogo da Márcia, ele comentou que a Nádia é uma grande planta no programa. O Radamés falou assim, ó. O pior jogo entre a Nádia e a Márcia é o da Márcia. Porque é um jogo sujo, feio e traiçoeiro. Mas quem tá jogando mais? A Márcia. A gente fala de plantas aqui, mas a Nádia é uma grande planta. Aí o Shai falou que ela fala que tá vivendo e tá vivendo mesmo. E aí o Radamés falou, teve uma semana que a Nádia era pra dar um voto pra se salvar e não deu. Tipo assim. Aí o Black falou, ela não consegue entender até hoje. E o Radamés, que tava falando sobre o jogo, seguiu detonando muito a Márcia, tá? E aí nessa conversa com o Black, ele disse que ela pode ter ganho créditos com o público no dia que deixou a Simeone sobrar no Resta 1, pelaquela jogada que ele fez. Então eles ainda tão um pouco pegados ao passado, assim, né? E aí o Radamés falou assim, a gente não sabe o que o público tá pensando. Se o jogo dela tivesse tão jogo e traiçoeiro como a gente tá vendo, ela teria saído com o Sander. Aí o Black é o mesmo esquema do Laranja. O Laranja saiu pelo jogo sujo dele, por ter combinado o negócio lá com a Cariúcha. Se o jogo dela fosse tão sujo assim, ela tinha saído. E o Radamés, o jogo dela é horrível. Agora a gente tem que saber como é que isso tá sendo visto lá fora. Aí o Black falou assim, ó, que se eles botarem na ponta do lápis, na roça que ele foi, ele, a Cariúcha e a Simeone, a Márcia falou que ia salvar a Simeone e aí fez isso pra se beneficiar. E que se o Brasil quisesse tirar a Simeone e a Márcia fez exatamente isso, ela fez o que o público queria e foi nisso que ela ganhou créditos e as pessoas gostavam dela, tá? Eles tão tentando especular bastante aí sobre como anda o jogo de cada um. Tem treta aqui fora também porque a Silvinha se pronunciou, falou mal do André. Ih, foi o maior babado. Babado. Mas eu vou te contar ao vivo meio dia. É, te espero ao vivo, tá? O que você tá achando dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? O que você achou dessa história da Jaque e do Black, dele ter ido lá consolar ela, do André e da Márcia não ter gostado? Bom, o Climão tá instaurado, tá? E mais do que isso, você acha mesmo que o Black voltou a ser o Black de antes? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Porque dentro da casa, a percepção é que ele até já esqueceu a Kali. Ele falou um pouco dela durante a madrugada, tá? Falou que tava com saudade, falou do quarto, não sei o que e tals. Mas será que tudo isso é sincero? O nome Kali diminuiu bastante nos últimos dias, né? E você, o que que acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Domingô e eu te espero daqui a pouco ao vivo, meio dia. Até mais, tchau, tchau.